Uma confusão na saída de uma escola lá no Engenho das Largas, região do Gama, ontem no começo da tarde. Os alunos registraram o momento ali que as duas meninas começam a brigar, como é uma ocorrência envolvendo menores, tem poucas informações sobre a autoria, como a idade dessas meninas aí, que resolveram ali a sua confusão dessa forma na briga. E a situação não ficou pior, porque um professor, ele viu ali a confusão, acabou intervendo e separou essa briga. Surgiu, Bruno Osso, no primeiro momento, a informação de que uma das meninas estava armada com uma faca e que o professor teria, inclusive, lesionado a mão e teria sido atingido com a facada na mão. Mas, de acordo com a Secretaria de Educação, teve a briga, mas não teve o uso de arma branca e o professor não foi lesionado. Segundo a Secretaria, segundo nota emitida pela Secretaria de Educação. As duas meninas envolvidas foram levadas para a DCA1, onde foi feito o registro de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. Uma das meninas, é possível ver pela gravação que foi feita ali pelos próprios alunos, que ela segura a outra pelo cabelo e desfere ali uma sequência de socos. E, infelizmente, o Rebrunoso, o ambiente, apesar de ter acontecido fora da escola, mas estava ainda nas proximidades ali do colégio, e um ambiente onde as pessoas frequentam e buscam de conhecimento, essas duas aí demonstraram apenas uma selvageria, né? Obrigado.